Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Legislativo de Três Lagoas, o médico Dr. Cassiano Maia, que vai fazer uma avaliação dos trabalhos do Legislativo. Afinal de contas, ontem foi realizada a última sessão, uma sessão com muitos projetos importantes aprovados, uma sessão longa e agora os vereadores entram em recesso, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Realmente, ontem foi uma limpeza de pauta, né, conseguimos retirar todos os projetos que estavam pendentes, tanto do Executivo quanto dos nossos colegas vereadores e fizemos a apresentação e a votação de todos eles. E é com essa finalização de serviço cumprido, de tendo aí um trabalho executado durante o ano inteiro, com muito cuidado, com muita atenção na nossa Prefeitura, na Câmara, é que a gente aí está finalizando o ano. Como que o senhor destaca o trabalho no decorrer desse ano? Foi um trabalho árduo, difícil? O que mais que o senhor entende que foi mais complicado para lidar no decorrer desse ano no Legislativo? Eu acredito que no Legislativo foi manter aí uma união, uma união de vereadores da base, uma união juntamente com o Executivo, mantendo uma harmonia, uma harmonia responsável, uma harmonia onde você tem que ter a preocupação de estar ajudando, colaborando com a gestão do Prefeito Ângelo Guerreiro, tendo os cuidados necessários que um vereador precisa ter de legislar, de fiscalizar, de estar ajudando aí a população, de estar ouvindo as demandas, levando ao Prefeito, isso não causando nenhum transtorno. Então, essa harmonia foi fundamental. Acredito que nós mantivemos os nossos vereadores da base, mantivemos esse clima entre Legislativo e Executivo, que são fundamentais. E também aqui eu puxo também o Judiciário, o Ministério Público, onde a gente conseguiu manter essa harmonia, esse entendimento. E anteontem, nós tivemos a grata satisfação de finalizarmos o último processo de Câmara Municipal e Ministério Público de Investigação, onde no início do nosso mandato nós tínhamos mais de 20 investigações, mais de 20 notícias que pudessem, notícias de fato, que pudessem virar alguma ação civil. E ontem nós retiramos todas as investigações do Ministério Público, foram todas arquivadas. Então, realmente mantemos aí um clima muito bom com o Ministério Público e Câmara Municipal. A senhora acredita que hoje o Legislativo tem uma nova cara, inclusive nessa questão da transparência pública, doutor? Sem dúvida, esse foi um propósito meu, assim que assumi a presidência da Câmara, de nós levarmos o aumento da credibilidade dos vereadores com a população, a população realmente começar a acreditar um pouco mais no homem público, no vereador, que ela votou, que ela apoiou, que tem a relação com o dia a dia da vida dela. E realmente a gente precisava dar os primeiros passos. Acredito que toda essa transparência com o Ministério Público, não temos mais nada sendo investigado, não temos mais nenhuma notícia de fato, não temos nenhum problema hoje pendente com o Ministério Público. Isso foi muito bom. E também mantivemos essa harmonia de trabalho e de colaborar, de dar mais agilidade ao Executivo, para que nenhum projeto se trave, para que realmente o prefeito possa estar entregando ainda mais obras à população. Pois é, o senhor falou da harmonia com os vereadores da base. A gente aqui acompanha as sessões toda terça-feira, a gente viu que algumas sessões ao longo do ano foi marcada por muito embate entre situação e oposição, tem os vereadores ali de oposição, mas mesmo assim o senhor sempre respeitou a oposição, apesar de muitas vezes não concordarem com o posicionamento de alguns vereadores de oposição, mas sempre manteve aquele equilíbrio necessário, sempre respeitando e dando espaço até mesmo para a oposição, né? Não, sem dúvida, nós somos em 17 vereadores, nós temos vereadores da situação, vereadores da base. Eu, como presidente da Câmara, tenho que ter como norte maior, manter a democracia, manter o respeito na Casa de Leis. Então eu tenho que dar os espaços iguais para cada vereador, tanto da situação quanto da base. Cada vereador tem o seu tempo, cada vereador tem suas propostas. Isso vai edificar ainda mais os trabalhos da Casa de Leis. E eu, como presidente, tenho que ter a obrigação de manter isso. Então dar os tempos, os apoios e as estruturas de forma igual a cada um. O senhor entende que foi fácil, é fácil ser presidente do Legislativo? Está sendo fácil ou é difícil não estar dentro daquilo que o senhor esperava ou está? Eu acredito que, como todo trabalho, se você se dedicar, se você cumprir as regras, se você não querer dar nenhum tipo de jeitinho, se você realmente cumprir regimento interno, atender situação, atender oposição, fazer realmente um trabalho que realmente contemple a todos, acredito que você consiga fazer com facilidade, com responsabilidade, e você vai ter aí, ao final, todo um reconhecimento. Em relação a projetos aprovados, requerimentos, você já tem esses números de projetos aprovados nesse ano, requerimentos, doutor? Tenho, tenho. Trouxe aqui anotado uma colinha aqui para você, né? Mas foi bastante trabalho. Nós tivemos, foram 43 sessões ordinárias, tivemos 63 projetos que nós aprovamos do Executivo, tivemos 91 projetos de leis oriundos dos nossos colegas vereadores, fizemos três decretos legislativos, tivemos um trabalho muito importante, acredito eu, como presidente da Câmara, e junto com os demais vereadores, de início de uma Câmara sustentável, onde nós estamos colocando, estamos finalizando já, todo um procedimento de energia solar, com isso a gente preserva o meio ambiente, mas a gente realmente vai ter uma economia de recursos muito grande, nas contas de luz. Iniciamos o projeto da Câmara Inclusiva, tivemos inicialmente o Papo para Cego Ver, que foi de forma, na internet, digital, para a gente facilitar o acesso e a participação dos deficientes visuais, mas realmente estamos finalizando toda uma obra de infraestrutura em todo o prédio da Câmara, para realmente definir a acessibilidade a todos na nossa Câmara Municipal. Tivemos aí a temática natalina, com o Natal Encantado, onde foi a primeira vez que a Câmara Municipal conseguiu realmente fazer uma iluminação do seu prédio, aí focando realmente no Natal, que é um momento onde a gente precisa sempre estar aí lembrando a população, lembrando esse amor de família, para que a gente consiga realmente ter esse acalento nesse final de ano. Tivemos a interlocução do Hospital Regional, acho que foi fantástico isso, porque realmente a gente precisava do Hospital Regional Magílio Tomé, realmente tinha um travamento naquela obra, para a gente conseguir realmente destravar, não só fazer a entrega do prédio, mas realmente fazer tudo aquilo funcionar, e hoje a gente vê que realmente o hospital está funcionando, está contento e está realmente ajudando a nossa cidade. Fizemos uma audiência pública do terceiro setor, essa audiência pública foi uma audiência muito participativa entre todos os translagoenses, puderam ter um conhecimento muito amplo do associativismo desse terceiro setor, da importância das associações num contexto no nosso município, é através dessas associações que o poder público vai conseguir fomentar as diversas atividades e com isso a população é que vai ganhar. E tivemos também, estamos aí contemplando e finalizando todo um processo do Plano Municipal da Primeira Infância, e esse realmente é um filho nosso, onde a gente teve essa ideia de contemplar e de lapidar o Plano Nacional da Primeira Infância, que é dado a todos os municípios para acompanhar, e aqui nós vamos chamar toda a sociedade civil, todas as principais autoridades no assunto da primeira infância, desde professores universitários, todos os que lidam com esse assunto, junto com o poder público, com a Prefeitura Municipal, demais vereadores, e a gente vai ouvir os pais, vamos ouvir as crianças, professores, e vamos lapidar esse Plano Nacional e construir um plano municipal, ou seja, nós vamos realmente conseguir atingir o que realmente as crianças três lagoenses precisam mais, que às vezes tem essa diferenciação, às vezes o município precisa mais de uma coisa, de outra coisa, e nós vamos conseguir lapidar isso para as nossas crianças, e eu tenho certeza que, ao final disso tudo, conseguindo investir de forma mais focada para as nossas crianças na primeira infância, nós vamos ter um ganho muito maior com toda a população na evolução do seu futuro e desenvolvimento. Doutor, em relação a recursos, esse ano vai ser possível o Legislativo devolver a sobra do Duodécimo para o Executivo? Vocês têm algum planejamento nesse sentido? Sem dúvida, é uma preocupação constante, quando você é gestor, você quer fazer, você quer trabalhar, você quer desenvolver situações, mas realmente você quer economizar recursos para que você possa fazer a devolução. E, mais uma vez, nós vamos fazer uma devolução maior ainda, vai ser a nossa maior devolução de Duodécimo para a Prefeitura Municipal, aproximadamente 10 milhões de reais, e eu não tenho dúvida que isso é fruto de trabalho, fruto de responsabilidade, fruto de você ter ali os vereadores junto com você, gastando mínimo com diária, fazendo poucos gastos, então você tem esse clima na Câmara Municipal. Eles nos ajudam muito e, com isso, a gente consegue devolver e quem vai ganhar é a população. E vocês pretendem fazer alguma indicação para onde esse recurso deve ser aplicado, investido no município? Nós temos várias indicações, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro já pediu para a gente fazer um levantamento, pediu para que agora, no recesso, a gente faça, para que na mensagem do ano que vem a gente consiga fazer a entrega simbólica e realmente direcionar algumas coisas que são importantes para a população translagoense. Interessante, isso é importante, né? 10 milhões de reais é dinheiro, né, doutor? Dá para fazer bastante coisa. Agora, doutor, em relação à cidade como um todo, a gente sabe que o Executivo não consegue governabilidade, não consegue governar se não tiver o apoio do Executivo e isso o prefeito tem tido por isso, que consegue fazer muitas obras, investimentos, enfim, executar as suas ações. Qual é a análise do senhor da cidade, hoje do Poder Executivo como um todo, do que tem sido feito em Três Lagoas? Não, realmente acredito que o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, desde o início do seu primeiro mandato, ele se preocupou muito em ter essa harmonia, tanto no governo do Estado, o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal. É fundamental que a gente tenha essa proximidade, os mesmos interesses, para que você realmente consiga ter essa gestão garantida. E realmente o prefeito lutou, teve uma aproximação muito forte com o nosso governador Reinaldo Zambuja, isso realmente ajudou muito o nosso município, o nosso prefeito conseguiu angariar muitos recursos, teve aí uma equipe de servidores públicos municipais relacionados a projetos, relacionados à infraestrutura, na saúde, na assistência social, educação, realmente fluiu todo o investimento e todo o desenvolvimento do nosso município. E tudo que dizia respeito ao Legislativo, de forma de aprovar e de contemplar, estávamos ali prontos e a ordem. E é esse clima que a gente realmente, nas últimas eleições, garantimos e conquistamos, com a eleição do nosso futuro governador Eduardo Hiddle, e mantivemos aí, durante todo esse ano, no nosso Legislativo, já com o entendimento de, para o próximo ano, estarmos juntos, tanto com o governo municipal do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, junto também com o nosso governador estadual, do governo do estado, Eduardo Hiddle, para que a gente realmente consiga focalizar nas necessidades de Três Lagoas, da população, para que a gente consiga fazer de forma ordenada todo esse desenvolvimento. Pois é, um dos projetos aprovados na sessão de ontem, é o que regulamenta a questão das áreas, no entorno da primeira e da segunda lagoa, projeto que gerou uma certa polêmica, mas acabou sendo aprovado. Como que o senhor analisa esse projeto? O senhor entende que é importante, para o desenvolvimento daquela região da cidade, vai se preservar realmente as lagoas? Como que o senhor analisa esse projeto? Projeto fundamental, que precisava ter a coragem do prefeito Ângelo Guerreiro, a coragem de toda uma equipe técnica, de realmente querer fazer, de realmente querer avançar, porque você precisa realmente cuidar do meio ambiente, você precisa realmente preservar o meio ambiente, mas você tem que permitir o desenvolvimento, é através do desenvolvimento sustentável que você consegue evoluir, e realmente nós precisamos aí, nossas três lagoas serem identificadas, nossas três lagoas serem desenvolvidas, as áreas no seu entorno, com a preservação do meio ambiente, e com isso todo o munícipe vai também cuidar, e nós vamos ter aí a grata satisfação de termos aí um ambiente muito mais bonito, desenvolvido, e que vai contemplar aí a evolução que precisa. O que falta ser feito na análise do senhor que precisa ser melhorado em Três Lagoas? Tem alguma área, algum setor que o senhor fala, olha, esse setor ainda precisa de melhorias, faltou isso? Acredito que hoje o nosso prefeito Ângelo Guerreiro já não é um assunto que realmente diz respeito ao município, mas é uma preocupação que ele tem, que precisa ser avançada, que é na habitação, ele está fazendo todo um recadastramento dessas pessoas, realmente é uma situação que necessita ter essa atenção, é claro que os investimentos na habitação, é como na saúde, na educação, tem que ser de forma muito mais maciça do governo federal, temos que ter essa aproximação, temos que ter esses projetos, só que o governo federal, ele só vai fazer investimentos se a gente conseguir apresentar um cadastramento real, das necessidades, do quantitativo de pessoas que estão precisando, e também nós precisamos apresentar um projeto para a gente conseguir realmente agarear esse recurso. Então, para isso, precisa ter toda uma credibilidade política que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vem tendo, com o governo do Estado, com todos os demais homens públicos envolvidos, mas também toda uma situação que a gente realmente consiga apresentar os números, e é todo esse cadastramento, por isso a gente pede que as pessoas realmente se cadastrem, realmente, a gente, os nossos crases vão até a ponta para que a gente consiga realmente entender as demandas e o nosso prefeito Ângelo Guerreiro avançar nessa área de habitação. Nas demais áreas, acredito que o nosso prefeito já passou, está acima da média, é claro que não podemos parar, é como a gente fez na educação, nosso prefeito foi lá, reformou todas as escolas no primeiro mandato, ficou tudo perfeito, muito bonito, os prédios, investiu em tecnologia, internet, investiu realmente na educação, e no segundo mandato, não parou, olha, tudo estraga, tudo tem que ter manutenção, estão repassando todo um processo de manutenção nos prédios, então é essa, essa manutenção tem que ser continuada, eu acredito que é assim que nós temos que fazer essa gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Perfeito, doutora, quero agradecer pela tua presença, obrigada por ter tirado um tempinho, a gente sabe que o senhor concilia, né, a função de vereador, presidente da Câmara, com a de médico também, então a gente quer agradecer por ter tirado um tempinho para conversar com a população, prestar contas, e isso é importante, viu? Eu que agradeço, Ana, obrigado pelo espaço do RCN Notícias, realmente quando a gente vem aqui, pode estar falando mais com a população, apresentando o nosso trabalho, é importante isso, é importante que a população fique sabendo, que participe, né, então nós só temos a agradecer, quero aproveitar o espaço, desejar aí um Feliz Natal, um excelente 2023, a todos nós, traslagoenses. Obrigada, doutor.